E aí povo, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Luciano Campos. Vamos decolar o drone aqui rapidinho. Aê, vamos decolar aqui rapidinho antes que escureça. Tá caindo uma garoinha meio breve aqui também. E como vocês podem ver no título aí, ó. Deixa eu subir o drone aqui rapidinho enquanto isso. Finalmente, olha só o que eu vou filmar aqui, ó. Depois de muito tempo com vontade de filmar isso daqui. Finalmente agora eu consegui achar um lugar que tem pra filmar. Que pra quem não sabe, na verdade poucas pessoas sabem, né? Umas três ou quatro pessoas. Mas eu sempre fui doido pra filmar esse negócio aqui, ó. Que são essas torres eólicas aqui, ó. E sempre que eu via em algum lugar e tava passando de carro, tentava parar pra filmar e acabava não dando certo. Mas aí agora, dessa vez vai dar certo. Nossa, o negócio é alto, hein? Eu tô do lado do negócio, tô pertinho. Tô indo pra frente ali em modo esporte. Apesar que tem outra mais perto aqui. Deixa eu ver se a outra tá mais perto. É, porque eu tô indo na última. Tem quantos aqui? Nossa, tem um monte pra lá. Olha só onde tá o meu carro ali, quer ver, ó. Deixa eu virar devagar. Eu tô parado aqui embaixo. Olha lá o carro prata parado ali, ó. Tô parado aqui com o pisca-alerta ligado. É até bom eu dar uma olhada aqui, ver se não tá vindo polícia pra parar atrás de mim, qualquer coisa. Eu falo que parei pra atender o celular e peço pra eles irem embora que eu já tô saindo. Eu tô nesse carro aqui parado aqui no acostamento. Tô com o pisca-alerta ligado. É, deixa eu ficar esperto aqui. Mas acho que não vai vir nada não. Se vir alguém, eu falo que parei pra atender o telefone e tô indo embora já. Vamos filmar essas torres aólicas aqui rapidinho. Até porque a bateria do drone tá acabando, né? A bateria do controle dessa vez. Olha só, vamos chegar ali. Nossa, o negócio é muito alto, meu. Cê é doido. O negócio é alto demais, olha. Cê olhando de baixo assim dá a impressão que ele é pequenininho e tal, mas na hora que cê chega perto lá o negócio é... É muito alto, o negócio é enorme. Olha só a altura do bagulho. Eu queria ler o que que tá escrito ali, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se eu consigo ver o drone a olho nu. Eu não tô conseguindo ver o drone a olho nu. Eu não sei se é porque... E olha que tem luz, mas deve tá muito alto. Porque se eu olhando de baixo, parece que o negócio é de brinquedo, de tão... Grande que é. Mas olha só a altura que o negócio tá. Vou tentar filmar atrás, ó. Tô perto de outro aqui, ó. Deixa eu chegar ali atrás dele pra filmar. Quer ver, ó. Deixa eu chegar aqui com cuidado. Tô aqui no modo... No modo esporte. O drone tá indo muito rápido. Aí. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou posicionar o drone ali atrás dele, ó. Pertinho. Tentar chegar o mais perto possível. Acho que eu vou até ligar aqui o sensor. Quer ver, ó. Enquanto eu tô conversando com vocês aqui rapidinho. Eu vou abrir aqui. Sensor. Acionar. Ok. Agora eu acionei o sensor. Eu vou tentar chegar bem perto dele, ó. Tentar chegar bem perto aqui. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se o sensor vai reconhecer também. Porque tá escuro, né? Olha só. Não parece, mas eu tô indo pra frente. Bem devagar. Com medo. Vamos ver se o sensor vai reconhecer. Quando eu tiver com 5 metros de altura, o sensor reconhece. Ou pelo menos é pra reconhecer. Vamos ver se vai reconhecer, né? Olha que legal. Ó, tem uns negocinhos rodando lá em cima. Caramba, que da hora, meu. E eu não tô conseguindo ver. Ah, agora eu consegui. Nossa, o drone tá parecendo um grãozinho de arroz. Deixa eu ir pra frente, olhando aqui pro drone. Porque aqui dá pra ver. Ele tá longe ainda. Aí, agora eu tô bem perto. Agora deu pra ver o drone a olho no olho. Olha só. Até o sensor aqui acendeu pra mim, ó. Tá falando que eu tô a 9 metros de distância. Ó. Tá até apitando. Nossa. Ah, é por causa da bateria do controle. Caramba, vou ter que voltar, galera. Deu pra filmar, tá bom. 5 minutos. Deixa eu correr aqui pro pouso aqui. Antes que a bateria do controle acabe. E o drone pouse sozinho. Apesar que se ele pousar, ele vai pousar na minha frente aqui. Vai ficar muito chato esse barulho apitando aí na orelha de vocês. Mas fazer o quê? Tá com 14%. Não sei se tem como cancelar esse apito. Não, não tem não. Apertei aqui o botão achando que ia cancelar. Mas não cancelou, não. Mas tá bom, galera. Vou desligar aqui já a gravação. Porque senão vai ficar apitando aí no ouvido de vocês. Não vai ficar legal. Muito obrigado aí por ter assistido. E espero na próxima conseguir gravar tranquilo. Esse apito que vocês estão ouvindo é a bateria do controle. Valeu, galera. Vou desligar aqui. Tamo junto. Tchau, tchau. 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 Tchau.